A partir de agora, aqui na Rádio Atualidade, programa Nossa Gente, Nossa História. O reconhecimento a todos que construíram a nossa terra. Homens e mulheres que, por seu trabalho, recebem a nossa gratidão. Apresentação, José Wainer da Silva. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, esta dor tão doída. Não doía, não doía assim. Agora resta... Boa tarde aos ouvintes da Rádio Atualidade. Meu nome é José Wainer. O meu abraço carinhoso aos amigos conhecidos meus. E àqueles que não me conhecem, também lhes envio um respeitoso abraço. Espero, daqui para frente, contar com a companhia de vocês, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 18 horas. Fui honrado com o convite do Sérgio Fernandes. E apesar de não ter nenhuma experiência em rádio, aceitei o desafio. Comprometi-me com a direção da emissora usar esse espaço para falarmos de assuntos pertinentes, principalmente à história do nosso município. É nosso objetivo, e também da Rádio Atualidade, tentarmos resgatar o máximo possível e valorizar os fatos e pessoas que marcaram o nosso município. Para inaugurarmos a série de programas, fomos até charqueadas, falar com Plínio João Seckler. O Plínio, infelizmente, é o único dos homens da famosa Comissão Emancipacionista de Butchá, que está vivo. Encontramos um cidadão de 82 anos, extremamente culto, gozando de ótima saúde e um comunicador nato, porquanto, por muitos anos, trabalhou na comunicação em rádio e jornal. Pedimos desculpas aos ouvintes pelos ruídos externos durante a gravação, pois a fizemos na casa do nosso entrevistado. Apresentamos aos ouvintes da Rádio Atualidade, o famosíssimo e nosso queridíssimo, Plínio Seckler. Boa tarde, Plínio. Meus queridos amigos de Butchá, esta terra que não é de meu nascimento, mas, graças a um vereador Mauricinho e a sanção do meu saudoso amigo doutor Sérgio Malta, ex-prefeito de Butchá, eu recebi o título de cidadão butcháense pelos trabalhos prestados à Comissão de Emancipação na qualidade secretário. Tu és natural da onde? Eu nasci em Candelária e moro na rua Candelária, em Charqueadas. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu nasci em Candelária, no lugar Sesmaria do Pinhal. Do outro lado do rio Butucaraí era Serro Branco, terra do Adrual de Estreque, que faleceu agora há poucos dias, que era afilhado do meu padrinho e da minha tia. O meu tio chamava o compadre Estreque. E eu fui saber disso num encontro que eu tive com o Estreque aqui na Jacuí. Então depois, em 36, eu vim pra Butchá, minha mãe licionava lá, era professora. A mãe foi interna em colégio de freira e nós éramos de Taquari. A mãe era de Taquari, o pai de Candelária. Eu tinha uma tia que morava lá em Candelária, que é a avó do deputado Luiz Carlos Seckler-Heinz. Então daí a mãe pediu, meu avô nos trouxe pra Taquari e no passo do Santa Cruz, na divisa de triunfo com Taquari. Ali nós moramos 11 anos, o pai era comerciante, agricultor ali. E daí um amigo nosso aqui de Charcadas, e lá de Butchá, o Joca Gonçalves, que era filho do velho pedico, fez um negócio pro pai ali na rua do comércio do falecido Ovidio Tavares, falecido Ovida. E o pai, então, nós viemos pra Butchá em 47. Então tu viesse pra Butchá em 1947. Pois é, Weiner, eu cheguei em Butchá, eu como sou espiritualista, né, tenho um pouquinho assim de magia nisso aí no sete, né. Eu cheguei em Butchá às sete horas da noite, do dia 27 de outubro de 1947. Que verdade. No caminhão do senhor Oscar Maria, tio do ex-prefeito de triunfo, Bento Gonçalves. O Plínio, agora eu quero conversar contigo. E pra mim, uma honra, eu como menino de 12 anos, em 1958, convivi contigo na antiga rádio Butchá do falecido Cambota. E eu quero ter o depoimento sobre a tua passagem, um pouco da história da rádio, que eu sei que tu conhece. Eu não tinha casado, eu casei em janeiro de 59, né, no meu primeiro casamento, do qual eu tenho duas filhas, em Butchá, né, que graças a Deus foram duas professoras, uma aposentada e a outra está se aposentando, e as duas com um nível superior. Faça favor, o nome delas. É Bárbara Mai Markseckler e Lusa Mai Markseckler. A Bárbara nascida em 10 de dezembro de 1959, no Hospital de Arroio dos Ratos. E a Lusa, nascida em casa, numa noite que eu nunca mais me esqueço, nós vinha de um comício da Mina do Leão. E eu quando chego em casa, a Maíra já estava com dores, né, daí eu fui chamar a dona Olga, que era parteira, e a Lusa nasceu em casa, né. Então foi um parto muito rápido, muito bom. Isso aí era antes da meia-noite, a uma e pouco eu fui levar a dona Olga em casa. Lá nós tínhamos a pensão ali, né, que naquela época, em 49, foi que nós fomos ali para a Rua Piratine, nós morávamos na Rua do Comércio, e para entrar no quadro da Companhia, tu já alcançou que não era fácil, né. Aí o Manuel Braga, que era nosso amigo, pai da Zilá, do Taco, do Negrão, eram amigos nossos desde Itacoari. E aí, o Manoel cortou meu cabelo quando eu era piazinho com o pai lá em Itacoari, e aí então, um dia, o Manuel disse para o pai, o Leopoldo, esse espanhol aí quer vender essa pensão, quem sabe tu não te interessa? Eu digo, mas o Manoel, esse homem aí, o doutor Lacour, não vai permitir, não me conhece, tu tá enganado, ele te conhece mais do que tu a ele. Ele sabe, claro, a Companhia, naquela época, mantinha uma rede de informação, uma polícia secreta ali, né. Aí diz o Manoel, de tarde eu te dou a resposta. Aí chegou de tarde, o pai foi lá, diz, olha, eu amo-se que tu pode comprar um negócio, se te acerta com o espanhol lá, é tua. Aí nós fomos morar ali, a nossa vida mudou, mudou de relacionamento, nós fomos morar no centro ali, perto da praça, pertinho do clube, enfim, da brigada, da delegacia e tudo, né. Então nós tivemos a pensão ali, era descontada na companhia, e alguns anos depois, eu não preciso mais, mas foi ali por 52, eu acho, é, 51, 52, o Janjão, o fotógrafo que esteve lá, queriam vender o foto e o pai comprou também, né. O pai comprou e daí ensinaram o baiano, meu irmão, e eu também aprendi. Aí nós ficamos ali, dono de pensão, fotógrafo, né. E aí ficou a minha vida inserida, eu estudei no Senai, né, estudei de noite num ginásio que não era oficial lá, pela professora Anália Camargo Batista, né. E por sinal, quero fazer uma homenagem para essas professoras, a dona Anália foi uma grande figura, tanto no Senai como no grupo escolar, a professora Duca, a tia Duca, como era chamada, né, a mãe e a tia das professoras, né. Então, eu aprendi datilografia com outra Camargo, né, Maria Camargo, tinha uma escolinha de datilografia, irmã da professora Anália, né. E ali eu estudei datilografia e tal, tive um tempo, daí fui para a rádio ali, mais ou menos, o Roger parava lá em casa, o Oswaldo Emílio parou lá, e então, um dia surgiu uma oportunidade, não quer trabalhar com nós na rádio, aí o pai não gostou muito da história, né. Ah, se ele vai trabalhar em rádio, tem que ser, a mania, o alemão, queria que tinha que ser outra coisa, eu ia para lá, daí eu fui, daí ele meio contrariado e tal, eu sempre me tive assim, me mandei mais ou menos, nunca, sempre dentro de um determinado ritmo de vida, né. Aí eu fui trabalhar na rádio e tal, um dia faltou um locutor de manhã, aí eu me alvorei, me titulei, entrei para dentro do estúdio lá e toquei a rádio. Quando o Roger chegou, ele é a Dona Pedro, já está falando, ali em diante eu fui locutor da rádio, né. ZYV3, Rádio Butiá Limitada, 1580 quilociclos, falando de Butiá, a capital do carvão para os céus do Rio Grande. Locução Plínio Seckler, técnica de som José Weiner. E a coisa assim mais, a propaganda maior que sim era do Anobar Ferreira, Parque Elétrico de Anobar Ferreira. Aí o Roger disse, olha, cuida que tu está dizendo, Parque Elétrico, tu falava. É isso aí, um dos inícios na rádio, né. Mas ainda sobre a rádio Butiá, eu gostaria de saber a tua atuação, como foi, alguma particularidade, alguma lembrança boa. Fala daquela gente, daquele pessoal. Bom, Weiner, a rádio era de propriedade de um senhor que jogou futebol no Butiá, foi bom de bola, né, o seu Osvaldo Firpo, né, o conhecido como Cambota, a padaria do Cambota e a rádio do Cambota, né. Aí não era fácil arrumar um canal de rádio nesta época, né, na década de 40. Aí a companhia acho que deu uma mãozinha e tinha um senador aí do PTB na época, o de Prêmio Becker. E eu acho que eles conseguiram esse canal lá pro seu Osvaldo, né. Meu querido e saudoso amigo, eles me tratavam como um filho, sabe, então a gente tinha amizade, assim, eu ali nem era empregado, né, mas eu recebia o meu ordenado, cumpria o meu horário religiosamente e tal. Depois eu ali, eu passei a ser programador, assim, musical, né, fazer o programa da rádio desde tal hora a tal hora, né, e datilografar e escolher as músicas e tudo, né. Ali eu já gostava de uma farrinha, né, já dançava meus tanguinhos na zona, né. E aí, então, o Ruger era espanhol, eu aprendi muito espanhol com ele, né, e ouvindo tango, boleiro, né, então a gente, o Ruger era um cara que tinha trabalhado na rádio pelotense. Eu não sei nem como o Ruger caiu em Butchatia, tá. O cara que trabalhou na rádio pelotense naquela época dificilmente viria pra Butchatia. Mas a rádio antes do Ruger teve um locutor de muito nome e que era primo do Ney Delia Fernandes, que teve um foto lá, o Caiu do Céu, que era casado com a Baptista ali, a Santinha, né, irmã da Ivanise e da mulher do Mário Nunes. Não me recordo o nome da esposa do Mário Nunes, a mãe do Adilson, da Maria Amélia, que era casada com o Darcy Pacheco, né. O Ney Delia Fernandes era um locutor da rádio Farroupilha, era o maior nome de rádio que tinha no Rio Grande do Sul na época, pois o Ney Delia trabalhou um período, uns meses aí em Butchatia também. Depois ele voltou, mas a gente, o Ruger ia buscar artistas em Porto Alegre, o Nelson Souza, a Inhatuca, então nós fazíamos música lá em auditório, fazíamos esquete, assim, de novela, e nós fazíamos teatro e a gente era maquiado e tudo, né. Eu me lembro do Honrarás Tua Mãe, né, tinha um cara que ninguém mais se lembra dele em Butchatia, ele era genro do seu, um barbeiro que tinha ali, o seu Matias, o pai da Noeli, da face da Noeli e da Sueli, ele foi embora lá pra Santa Rosa, ele era do Ministério do Trabalho. Quando eu trabalhei no Ministério do Trabalho, na assessoria de imprensa, eu encontrei o Prado lá. Mas aí era o Prado, o Ruger, o falecido Aeldo, que era gerente do banco, também trabalhou, fez o papel de português, né. E eu fiz um papel de agiota, eu era um guri, daí o Nelson Souza disse assim, o Nelson Souza toda bichada, assim, né. Ai, esse guri é muito novo, né, deixa eu maquiar ele bem, pra ele poder fazer o papel de agiota, meu senhor Gomes. E assim, nossa, o Ruger, uma vez eu não sei se tu te lembra, eu apresentei o Teixeirinho Ademar Silva lá no cinema. E o... Só um momento, eu me lembro como se fosse hoje, o Ademar Silva, ele teve que cantar aquela música, não e não, que a mulher, o Teixeirinho pedia um beijo e a mulher dizia que não. E o Ademar teria que, não e não, fazer o Ademar. Me lembro bem desse show no Cine Teatro do Teatro. É, e ele cantou depois uma música que tava em voga, né, no Abonita, se tu não fosse casado, eu fazia uma escada pra ir no céu te beijar. E o Teixeirinho, lá por hora, lá, o microfone do cinema falhou. E o Teixeirinho, exibido, que aquele baixinho era também, né, arrogante, assim se tivesse a humildade do Gildo Freitas, né. É verdade. Aí dizia ele assim, mas eu me sinto pela metade sem microfone. Mas eu canto igual, né, eu fiquei só com o microfone da rádio, né, apresentando o Teixeirinho e o Ademar Silva, né. Mas foi um sucesso, né, o Teixeirinho, na época, tinha muito prestígio, cantava muito, vendia muito disco já, né. E essa música do Ademar se tornou o primeiro grande sucesso dele. Dali que ele começou a crescer na carreira. Mas tu falaste que vocês fizeram um programa de auditório, eu me lembro ali onde é o Calçadão do Banrisul, se não me engano, na direita ali era um auditório que eles faziam o programa ali, não é? Ali, ali, na frente da padaria. Isso, isso mesmo. Ali foi, ali, ali eu trabalhei em alguns comédiazinhos, assim, que o Rogê fazia, às vezes, algum fim de semana, né. Eu já não tava mais na rádio, mas eu continuei amigo deles, né. Depois eu fiz as paz com o Rogê, né, chamei eles, fiquei com vergonha até, tá, Rogê, me desculpa e tal. Aí a gente se deu bem e ele me chamava, ah, tua sogra tá lá, né, ele dizia que eu namorava a Estela, né. Estela era filha do Parcheiro Camota? Era a filha que casou com o Saúl, né. Mas, é, minha amiga e tudo, né, mas a gente teve um namorinho, assim, né, mas a mãe, naquele tempo, né, pô, tinha mania dos filhos, eu tinha o quê? Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, 16, por aí, né, os pais tinham mania de, não, eu não quero isso, gente, então, e isso aí, então a Zilá trabalhava no teatro conosco. Tudo bem. A Tânia Wolf, que é, que era prima do Maria da Zilá, prima do Edu, do Facete Edu, do Facete Tassinho, então, ela trabalhou, aí já tinha o Oswaldo Emílio, um outro cara que trabalhou em circo e tudo, né, mas era muito bom de locutor e tudo, né. E eu fui transmitir futebol na era do Paulo Branco com o Oswaldo Emílio. O Paulo Branco era de Passo Fundo, veio de Passo Fundo e um dia o Oswaldo Emílio encosta nesse cara aí e ajuda ele a transmitir, era Butiá e Cruzeiro, agora tu imagina só. Cruzeiro de Porto Alegre, o Butiá tinha time, meu, tá? Aí, eu comecei a transmitir futebol assim no peito ali, né, aí eu, depois o Oswaldo me chamou, ó, cuida aí tu enquanto o Paulo continuou transmitindo, tu cuida com ele que ele tá, quando ele pega o microfone o Cruzeiro tá jogando muito e quando tu pega o Butiá tá dominando. Natural, natural. Claro, porque eu conheci o nome dos caras do Cruzeiro, eu tinha que ir no papelzinho ali pra olhar, né, então dali eu comecei a transmitir futebol e tudo, né, e então ali a gente fez muita coisa ali, né, eu quero te lembrar que, sempre assim, antes da emancipação, o Gastão era muito amigo, o Sol Novak, amigo do pai e tudo, né, eu tinha entrevistado uma semana antes, na 10 e 58, na época mais ou menos já, mais depois, né, dessa do Teixeirinha. Não, 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 mais ou menos na época, foi em 58, eu acho. É, foi, foi lá em... É, o Ferrari vai visitar a Butiá e o Fernando Ferrari, o ex-deputado Fernando Ferrari. O grande Fernando Ferrari. E aí eu entrevisto ele no sindicato, e aí uma semana depois o Coronel Peraque vai a Butiá e o Gastão foi lá em casa. Lindo, preciso de ti, nossa amizade tá acima disso aí, eu sei que tu não é empregado da rádio, mas que tu colabora de lá e tudo, tu vai ter que me fazer um favor. Nós não temos quem vai receber o Coronel Peraque lá na rádio. Aí eu digo, não, Gastão, tudo bem, eu não, eu, assim, já vamos assim, vamos fazer de conta que eu, que eu sou um profissional de rádio, que eu sou obrigado. Eu fui lá com todo o respeito, né, e o velho também, né, então ele tinha... Quando eu falei no Ferrari, pro Coronel Peraque, ele elogiou o Fernando Ferrari. Porque o Weiner, eu vou te dizer uma coisa, eu sou filho de Maragato, meu pai, meu avô, meu lá em Candelária, meus tios lá, esse padrinho do Streck, tudo era Maragato, sabe? E, mas Pasqualini, Fernando Ferrari, era respeito. Era unanimidade, Pasqualini e Fernando Ferrari, qualquer partido que eles fossem, eles eram Pasqualini e eram Fernando Ferrari, né? Já não era o caso do Brizola, que tem suas outras qualidades que não se pode negar, né? Pra mim foi um grande governador, foi um cara que mexeu na educação do Rio Grande, né, em tudo, enfim. Mas, não chegou... Sabe por que ele não ganhou a eleição aquela vez, o Collor? Ele briga com o Jaime Lerner no Paraná. Briga com o Adhemar de Barros Filho em São Paulo. É pedir pra morrer, né? É verdade. Aí briga com outro líder lá, que eu não me recordo o nome no momento, lá na Bahia. Só podia perder a eleição, né? Aí perdeu pro Lula. O Collor do Lula foi... Era barbada pro Collor ganhar e ganhar dele no debate, né? Então, foi isso aí, o Brizola matou o Leonel. Mas então, ô Príncipe, deixa eu te dizer, imagina aí, um meninozinho com 12 anos, inserido naquele contexto que era a Rádio Butiá, já não tão pungente como na tua época, em 1947, por aí. Não, 49. Eu entrei ali em 49, 50, por aí. Mas a rádio já... E a rádio já tava num patamar bom, né? Bom, isso. E o pessoal de São Gerônimo tinha mania de dizer que ela não entrava em São Gerônimo. E eu, como menino ali, participando daquilo, eu era técnico de som, botava disco lá e modulava o som. Eu me lembro de ti, especialmente, e do Welson Voltero, o teco. O teco. E agora... O apelido de Jacaré. Jacaré. E é Tervolson, ele dizia o nome dele no contrário, te lembra? É. E o... E o... Como é que o Galvão tem... O Galvão aqui da Gazeta Mineira tem que dar um apelido pra ele, que não me vem na memória agora. Boca de fogo. Ah, tá, tá. Outra pessoa que eu quero ver se tu te lembra, que foi de transcendental importância pra rádio Butchá. Antônio Helmut de Assis. Ah, mas não precisa nem falar. O Antônio Helmut de Assis era a alma da rádio Butchá. O Antônio Helmut de Assis foi um dos maiores nomes na técnica de rádio, em som. Ele mantinha a rádio. Ele fabricava a rádio, o Helmut, rapaz. Se tu não sabe, eu vou te dizer agora. Ele fabricava. Eu até há pouco tempo, acho que no meu irmão ainda tenho uma radiola que ele comprava o móvel e ele fabricava e montava o rádio dentro. Bom, mas o Antônio Helmut, uma vez eu me lembro que eu fui transmitir um... Eu e o Custódio, falecido Custódio, doutor Custódio Martins, ele era advogado quando morreu. Mas então o Helmut me faz um FM, aquilo é uma onda que não pegava na época, né? E nós levamos um trabuquinho, um aparelhinho lá pro campo do Brasil e transmitia pra rádio naquela frequência. E a rádio transmitia depois, em 1580, em AM aí, né? Era onda... Como é? Ondas médias, né? Não era onda média, chamavam de outra maneira. Chamavam de ondas largas, mas não se dizia ondas largas. Tinha um outro, um outro nome técnico dentro que se falava, né? E então, pra te ver a capacidade do Helmut. A rádio Butchá ficou devendo pro Helmut, porque o Helmut trabalhava por amor à camiseta, né? E meu amigo, o Helmut, o Elsoni, por amor de Deus, você tá... Não, não, não... Mas, ô Plínio, então, eu quero te agradecer até porque tu citou nomes importantes como o do Helmut e outros tantos, mas te dizer da alegria desse nosso bate-papo sobre a rádio Butchá, no qual eu, como te repito, inserido como um menino extasiado com o que vocês faziam ali e, infelizmente, depois acompanhei ainda a decadência da rádio. Infelizmente, depois que vocês saíram, ela decaiu bastante. Foi perdendo a qualidade até que terminou. Mas até foi bom essa nossa conversa. O pessoal te conhecia só como um líder emancipacionista. E tu tens passado bonito por Butchá como fotógrafo, que foi como eu te conheci, como radialista na rádio Butchá, que foi onde eu também aprimorei os conhecimentos sobre ti. Então, é importante o pessoal saber que houve o Plínio Secch, um grande líder emancipacionista, mas com uma vida ativa antes de Butchá, bastante saliente. E eu quero registrar que foi bom nós, apesar de o foco da nossa conversa vai ser a emancipação, mas nós retroagir a tua vida que é tão importante para a história do Butchá. Então, agora, Pinos, vamos falar do movimento emancipacionista. Como é que surgiu? Pode dizer a tua vontade ou o que tu quiser. Bom, Weiner, o movimento emancipacionista, qualquer coisa que se tire o nome de Oswaldo Batista e Gastão Hoff é injustiça e um desrespeito à história que iniciou o movimento emancipacionista de Butchá. Gastão Hoff, vereador pelo Partido Libertador. Oswaldo Batista, vereador pelo PTB. Naquele tempo nós tínhamos o vereador Adão Borba Pereira, que não sei se ainda existe, mas eu há três anos eu estive lá. É, falecida. Ele tinha 92 anos já e eu ainda conversei com ele. Aos 93 ele faleceu. É, e tinha o Marinho, que era vereador também pela mocidade do PTB, o qual eu como membro também, nós era da executiva, eu e o Marinho, sabe? Uma vez ele foi presidente, outra vez eu fui, ele foi candidato a vereador, eu não fui, eu abri mão pra ele. Porque achei que ele tinha mais condições do que eu, inclusive econômicas e de mobilidade, pra se movimentar. Aí, de fato, ele fez uma bela eleição, né? Ele de origem polonesa, polaco, ele foi lá e arrumou votos lá naqueles polacos, lá na cavadeira, lá. Envolou meio mundo aí e se tornou até presidente da Câmara, né? E eu era presidente nesse período aí. Aí surgiu esse movimento emancipacionista, mas logo veio uma pressão do PTB em cima, dos caras do PTB da emancipação. O meu querido e saudoso amigo Rubens Porciuncro, o cara que me ajeitou, eu tive o cargo de correspondente do IAPC lá, pela assinatura, indicação dele, a minha nomeação saiu assinada pelo Jango na época, né? Isso já lá em 60, pertinho da emancipação. Logo depois eles nos entregaram com o Porciuncro, que um dia nós tivemos um pega na rádio e eu acho que tinha gente armado. Eu tava armado com arma de fogo, sabe, Tim? Tu me permite, cita o cargo do Rubens Porciuncro. Ele era delegado regional do IAPTEC e tinha sido vereador em São Jerônimo. Delegado regional do IAPTEC e a indicação dele, como meu conhecido, do meu município, me indicando para o Instituto dos Comerciários, o IAPC, com o aval da Associação Comercial de Butchá. O Gassão foi o presidente, foi se referindo e tal. E eu, e o Romeu ali, tinha o escritório, tinha eles todos mais ou menos assim, o comércio tava na mão do Romeu ali, o pessoal dali. Romeu Leite. Romeu Leite. E então eu fui guindado a esse cargo. Mas daí quando veio a emancipação, o Picarelli não chegou a ficar de mal comigo, nem o doutor Jerônimo Pedroso de Oliveira. Meus queridos e saudosos amigos, o Antônio Asch, esse sempre conversou comigo, brincou. Esse não era contra a emancipação, né? Foi prefeito aqui, quando eu vim pra cá ele ainda era prefeito. Em São Jerônimo. Em São Jerônimo, né? Mas depois o Procop Farinha falou com o Gassão e disse, com o Porçuncle e disse, Porçuncle, é mentira o que esses caras tão fazendo contigo. Ninguém atacou a tua honra lá, tá? Eles foram entregados. E eu sei quem foi. Mas o cara era e morreu meu amigo. Ele era contra a emancipação. A família dele sempre foi minha amiga. E teve duas pessoas ali. Eu não vou citar em respeito às suas memórias, né? Eram membros influentes do PTB na época. Um era meu vizinho, o outro morava lá pra baixo na Rua do Comércio. Depois veio pra São Jerônimo. Mas ali depois tudo passou. A emancipação passou. Mas eu quero te dizer que o Oswaldo Batista pegou aquelas listas, ele se informou com o juiz e saiu de porta em porta, catando a assinatura dos eleitores, pra até arrumar um percentual que pudesse dar o pedido de emancipação em nome dos eleitores. E isso o Oswaldo fez. Então esse homem aí é o pai da emancipação. Esse homem merece muito mais do que dão pra ele. Eu sugeri um dia lá que pusesse, tirasse o nome do Roberto Cardoso, que não deixou sair o hospital lá por causa de uma greve, da praça, e botasse a praça Oswaldo Batista. Também nem conhecia o doutor Roberto, né? Mas eu acho que... E tá lá aquele prédio. Hoje eu não sei em que que se faz ali. Onde foi o Colégio das Freiras ali, que era pra ser um hospital... É, hoje ele é... Quem comercializa ali é a Unopara. Essa faculdade do Paraná é quem tá ocupando ali. Ah, tá. Não, ainda bem. Mas eu digo que deixou-se de ter-se um hospital em Butiá lá naquela época, na década de 40. Quando eu fui pra lá já se falava. Eu fui depois da greve pra lá. Então o Oswaldo daí ele fez, aí ele arrumou os papéis aí, formou a comissão de emancipação. Nós fizemos uma audiência, uma reunião pública lá, em que fomos designados na comissão de emancipação. Nós tínhamos imunidade, não podíamos ser presos nem nada, até que desilusionasse a emancipação. Aí o Oswaldo era o presidente, o Gastão o vice, o tesoureiro o Decimão. O Romeu era o secretário e eu o segundo secretário. Aí o Romeu não era eleitor de Butiá. Nós pusemos o seu Romero porque era o dono do cartório, né? Mas o seu Romero, né? Uma pessoa nos ajudou muito. Mas no fundo quem foi o secretário, na verdade, em todos os momentos fui eu. E o Romeu também nos ajudou, nos ajudou muito, né? Então a Assembleia aprovou isso aí e tudo, né? Mas aí na hora de fazer a petição para a Assembleia, né? Nós tavam o Decimão, o Gastão e eu e o Custódio. Não sei se o Decimão... É, tavam o Decimão. E aí eu disse lá, agora eu vou pedir para vocês dois, vamos procurar um advogado para nós fazer, para vocês façam a petição e nós assinamos e nós vamos lá na Assembleia. Eu disse, o Custódio, pega um táxi aí e vamos lá no Romeu. Nós três vamos fazer. Na hora, o peito. Aí sentemos assim o Romeu com a máquina de datilografia e eu e o Custódio na frente dele e nós assim conversando, como eu estou contigo aqui, dialogando. Fizemos a petição e demos a exposição dos motivos porque que o Butiá queria se emancipar e dando todas ali. Aí chegou na Assembleia, chegou lá, entrou e o Porcinho, que era uma das pessoas que estava lá. Ele era deputado já, né? Foi deputado eleito aqui na nossa região, foi o último, né? E na mesma época o Flávio Ramos era deputado pelo MTR porque tinha sido delegado regional do IAPI no governo Jânio Quadros, isso aí. Aí então, mas aí o Porcinho, ele olhou, não tinha, não acharam furo, né? Nós fizemos tão bem feito, né? Isso aí foi Deus, né? Que nos iluminou, que a gente pôde fazer e aí nós chegamos e dizemos, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, o advogado já fez, né? Eles olharam, olharam, riram, né? E digo, não, foi o Romeu e nós dois que fizemos aqui. Daí os caras olharam, ele chegou lá, bateu, não teve problema ainda. Quando foi apresentado, foi um deputado de Caxias, Bruno Segala, era um deputado da linha comunista, né, da RS, era amigo do Procopy e tudo, ele que foi o relator, o apresentador do processo e aí entrou e passou, não teve problema nenhum, graças a Deus, e ninguém teve nem um furinho pra contestar a emancipação de Butiá. Então, mais ou menos foi isso aí, ó, né? Eu quero até pra acrescentar, tu citaste várias vezes o Romeu Leite, citaste o Romeu, e então... Meu querido amigo e padrinho de casamento. E teu vizinho ali também, né? Teu vizinho. Aquela casa onde ele construiu ali, aquele terreno era nosso, pra te ver como o Caden tinha força. O Romeu nem sabia, nem conhecia nós direito, né? Ele chegou lá no Caden e os caras deram pra ele construir ali, tava cercado por nós, o pai tinha... Aquilo ali era nosso, nós usávamos aquilo ali, mas o Romeu se tornou uma pessoa muito amiga, né? Então, o Romeu Leite, para esses mais jovens que não sabem, ele era o proprietário do escritório real, que ainda hoje existe em nossa cidade, né? É, ele era o dono. Ô, Plínio, passaram-se tantos anos, a história hoje já está sacramentada, então eu gostaria de insistir contigo sobre os movimentos, as pessoas que eram contra a emancipação do Butiá. Pode citar nomes, tu não vai ferir ninguém, só citar nomes. Não, e todos foram meus amigos, eu vou te dizer assim, o seu Efigênio Bóris, meu querido amigo da família toda, né? Ele é tio do Ariosto. O Ariosto não é meu amigo, é meu irmão, nós trabalhamos juntos, foi um dos maiores colegas e amigos que eu tive. Eu cheguei a passar um fim de ano na casa dele com a Neida, o Carlinhos era pequenininho, eu, em vez de passar um fim de ano, o primeiro do ano, eu passei na casa do Ariosto. O Ariosto não era contra. O Ninho, como é, o seu Leonardo de Espinosa era contra, o seu Efigênio, o Republicano Borges, seu Alciso Gonçalves, seu Cabela Knopf, esses eram contra porque eles eram membros assim e manipulados e já estavam acostumados a obedecer o partido de São Jerônimo. Eles, ah, o meu querido amigo Jair, professor Jair Silva, que uma vez foi lá também, ele deu umas aulas particulares pra Maíra, que ela fazia um curso no governo do Brizola, ela foi muito bem. O Zueli, meu querido amigo Zueli, que foi bom de bola, eu sempre mexia com ele, transmitia muitos futebol com ele. Aí, uma vez eu falei na rádio, né? Que como é que o Zueli, o Jair, esse cara, o professor Jair, iam encararar a família dele depois da emancipação. Aí o Zueli, depois da emancipação do Leão, o Zueli é favorável, se ela é de prefeito. É verdade. Então, não, mas aí é o seguinte, o Leonardo, tudo isso era contra, né? Mas é apenas por esse poder de manipulação com eles, assim, que eles eram da cúpula, da partidária, eu também era da cúpula. Vocês eram todos do PTB, do Pizolo Antigo. É, o Gastão era libertador. Libertador. O Decimão era libertador, o Coleto também não era PTB. Mas o Coleto não constou naqueles nomes ali que da executiva, que tinha os poderes de ir lá na Assembleia e não podiam assinar. Quem podia assinar? O Oswaldo saiu, daí ficou o Gastão, o Decimão era tesoureiro e o seu Homero era secretário, embora que quem fizesse tudo, quem exerceu praticamente fui eu, que fiz a petição lá e assinei por ele, na ausência dele, né? Eram os que podiam assinar pela emancipação, pela comissão emancipacionista, né? Porque o resto não podia, aquilo era só aquele cara... Tu sabe como é uma diretoria de um partido? Só assina o presidente, secretário, né? O tesoureiro ali termina ali, né? Mas ainda sobre a emancipação, eles eram quatro vereadores naquela época representando o Butiá e eles como vereadores não podiam abraçar a causa emancipacionista. Eu quero te dizer, o Marinho nunca foi contra a emancipação. Eu, Justiça, eu faço, meu querido amigo Marinho. Inclusive, eu me esqueci de citar uma professora aí que marcou época em Butiá, que foi a Sulamita Tavares, era minha amiga antes, quando namorava o Marinho. Antes de namorar o Marinho, a Sulamita já era minha amiga. E então o Marinho ficou na dele, porque ele sabia que ele ia ser presidente da Câmara naquele período. E ele sabia que ele ia ser prefeito. Porque o Vilodre, os caras lá, todo mundo, não gostava do Vilodre. Por que Vilodre na emancipação? Um dia eu tive que, numa homenagem pública que eu recebi lá no Clube Butiá, os caras me diziam, é, por que Vilodre? Luiz Vilodre Serrano. Luiz Vilodre Serrano. Eu digo, por que Luiz Vilodre Serrano? Eu até, nessa época, não tinha relações. Eu tinha cortado as relações com o Vilodre por causa da briga dele com o Portiúncola, tá? E ele andou querendo me ameaçar, e eu até naquele tempo eu andava sempre ferrado, né? Aí eu encontro o Luiz Vilodre, eu e o Romeu, no caminho de São Jerônimo. E eu digo, Luiz, nós precisamos disso, disso e disso lá na prefeitura. Toma aqui uma cintura para o Milton atender vocês, o Milton Fantuzzi, aqui de São Jerônimo, que era, ele era cobra aí, tesoureiro. Ele era, acho que, o tesoureiro da prefeitura. E o Milton vai dar todas essas informações para vocês. E eu digo, tá aí por que Luiz Vilodre? Um cara que era prefeito e foi lá e fez. E o Milton nos deu todos, porque era meu amigo, amigo do Romeu, colega do Romeu, o Milton era contador também, né? E então era por isso Luiz Vilodre Serrano, que depois ele nem pôde ser candidato, porque ele tinha sido prefeito, não pôde ser candidato em Butiá. Ele se afastou da prefeitura de São Jerônimo para concorrer em Butiá e não pôde concorrer. E não pôde concorrer, porque ele tinha sido no município mãe. Aí o Marinho não ia concorrer, foi prefeito e nos ajudou, ajudou muito. O Marinho, a Butiá, a Butiá tem que ter uma gratidão pelo Marinho, porque eu não estava lá, mas ele foi um bom prefeito pelas informações que eu tenho. Inclusive, se tu me permite, tu citasse dois nomes que eu não sei se tem conhecimento. Eles faleceram recentemente. O Marinho, em torno de um mês e pouco. O Marinho faleceu? Faleceu. E o querido Arioso Batista Sampaio também, há uns dez dias, faleceu. O Arioso, a última vez que eu falei com ele em Butiá, ele estava cego. E eu já com a visão já... Aí quando eu falei com ele, ele era assim, ah, mas esse aí é o Plínio. Descer pela voz. Aí nós conversamos, se abraçamos, estava o filho dele ali e tudo, né? Eu vou fazer uma coisa assim, que eu sou espírita, eu sou palestrante espírita, eu trabalho no espiritismo. Fica à vontade. E no esoterismo, né? Quando o Arioso me abraçou, nós cumprimentamos, eu... Estive ali, num relance, junto comigo e ele, que nós trabalhamos com ele. E eu tenho um grande respeito por esse nome. Quero nem ver, sei lá, na boca. Quando os caras me denunciaram, quem não deixou, me p***, foi o doutor Ney. E eu, então, e uma vez eu falei com ele lá em Porto Alegre, ele me atendeu assim, disse, ó, disse pro Plínio, vim a tal hora. E eu fui. Aí ele chegou lá, quando ele me viu, eu disse, ó, Plínio, adão século e tal. E um dia eu falei com a dona Denise, ela, Plínio, se o Ney não puder te atender, tu me liga, vem cá pra casa, que tu espera ele aqui, que tu vai ser recebido, ele vai conversar contigo aqui. Então, e eu não tive nenhuma atitude revolucionária, não fiz nada. E outra coisa, lá no Butiá, todos os caras que foram presos lá, foi palhaçada, recalte. E quem denunciou foi um cara que era meu amigo, amigo de todos os caras que ele denunciou. E ele foi vereador e marido de uma pessoa muito querida lá também, que o sogro dele foi comunista, o sogro Valeriano Araújo. Foi o vereador Ibrahim Charão. Quando o Antoninho Carvalho ia levar a lista, ele disse, mas tem que ter alguém que assine. Daí ele se aprontou e eu assino. Não digo nada, não tenho nenhum ressentimento pros caras que denunciaram, pelo contrário, eu peço a Deus que os perdoe e eu mais tarde, eu nunca tive problema nenhum com, uma vez tentaram me denunciar lá por questões de trabalho, né. E aí um delegado lá me avisou de noite, nesse tempo eu não trabalhava mais com o Romeu, que tinham mexido lá comigo, e aí eu fui a Porto Alegre com o doutor Meirelles, que foi meu sócio no escritório que nós tivemos lá. Nós fomos a Porto Alegre no Coronel. Coronel Araújo, uma coisa assim, ele era tio da mulher do Raul de Mamã, da Sueli, daquela turma ali. Aí ele chegou lá, disse, não tem nada aqui, não tem, pode ir embora. Não morreu ali na casca, né, que era o delegado Mauro Magalhães. Depois aqui, eu falei com ele aqui, depois eu falei com ele aqui, né, e quem botou até o Fernando Lopes lá no escritório, não, quem botou no escritório do Romeu aquele rapaz que é advogado e foi cunhado do Fernando Lopes, o Antônio Carlos Torres, que é advogado, foi assessor, foi. Depois ele botou o Fernando Lopes, aí eu já tava saindo e tal, né. E então são essas coisas assim que aconteceram em Butchá e leva pra cá e leva pra lá. Um dia o Capitão Cícero, gostava, ele dizia, uma vez ele disse pro Romeu, bota a mão nesse cara, ele. Aí o Gastão disse pra mim assim, é, eu acho que tinha que botar, era ele, não tu, que é de esquerda, mas sabe te compor, sabe. Era a amizade que eu tinha assim com o Gastão, sabe. Aí eu vou te contar, amor, eu vim embora pra cá e a Maíra ficou licionando lá, quando o governo, logo, logo eles romperam o contrato e a Maíra foi demitida. Por causa de mim, ela era também, ela tinha sido contratada pela turma do Brizola. Aí o Luizinho Bratkowski era também do lado do movimento 64. Da Arena. Da Arena, não, mas não tinha fundado a Arena ainda. Ah, sim, a Arena foi demitida. Aí o Luiz e Alvaci recontrataram a Maíra, a minha primeira mulher. Bom, aí eu, irmão do Marinho, eu fiquei, uma vez eu fiz uma homenagem pra eles lá no Butchá, numa dessas reuniões que eu tive lá de homenagem, não sei se foi do tempo do Marcelo, não, do Ademir. E eu fui homenagem, já de uma vez, no tempo do Fernando Lopes também. E quando eu recebi o título, o Mauricinho era vereador e o prefeito era o doutor Sérgio Malta. Nosso querido amigo do antigo PTB aqui, né. Então, isso aí. Aí ela ficou lá, eu vim me embora pra cá e eu fazia com o Luizinho. Luizinho, Beto Alvaci liberar, liberar a Maíra, daí ele ria, né. Aí, na outra semana, eu encontro aqui no posto, aqui na frente, o Naro Pereira, que era prefeito do Raça. Ele e o fascínio Lulu Láguia, que eram meus amigos. Lulu, desde que eu transmitia o futebol, o Lulu era um baita de um pilantra, né. Como te contamos do Lulu? Aí eu, nós estamos aqui e eu, e o doutor Jerônimo era candidato aqui antes de mandos pacharqueados, né. E nós estávamos na reunião, estava o Alcinto, estava o Jerônimo, eu e tudo, né. E aí nós perdemos a eleição pro vai-benisto, com o Jerônimo. Eu ia ser o suprafeito de charqueados, se o Jerônimo ganha a eleição. Olha, tu vê, isso é a cúpula antiga do PTB. Nunca tiveram nada comigo. Eu cheguei aqui, os caras me procuraram e tudo, né. Aí lá eles não me aceitaram no MDB e aqui eu entrei correndo. Aqui os caras foram, quando eu cheguei aqui, os caras foram lá em casa uma noite. O Brandão, o Afonso Pérez, toda essa turma aí, o fascismo doutor. Tu falaste que o MDB não te aceitou lá. Tu te lembra das lideranças do MDB naquela época? É, o Enobar foi um dos que não me aceitou. Eu não sei se o Efigênio, porque eu tinha saído. Naquela época eles brigaram, nós fundamos o MTR em Butiá, eu e o Custódio. Por causa da emancipação, né. O partido passa, agora o Butiá vai ficar. Nós ficamos com a emancipação. Mas daí na eleição, passou a eleição, o Benito ganha. Eu encontro o Lulu aqui perto da padaria Maia. Diz o Lulu, ô velho, vem cá dar um abraço nesse jovem aqui, que deu um banho de voto em vocês. Então eu fui ali, dei um abraço no Lulu, pra te ver que naquela época não tinha esse ódio que tem hoje, tchê. Hoje tu pega uma dessa turma do PT aí, se não pensar como eles, é bandido, é ladrão, é tudo, rapaz. É uma coisa de louco, tinha um ódio. Agora, eu na rádio aqui, de vez em quando, eu dou le pau neles e eles não vêm no debate comigo, né. Ô Plínio, eu quero voltar. Tu falou nas pessoas presas em Butiá injustamente, isso foi na Revolução de 64. 64. E eu quero falar numa pessoa que tem uma história em Butiá, a qual eu conheço pouco. Vamos ver. Ele era do Partido Comunista, o... Procópio. Procópio. Me diz alguma coisa sobre o Procópio. Bom, eu vou te dizer uma coisa. O Procópio, eu na minha juventude, eu tive um pouco de envolvimento com os comunistas, eu e o custódio ali. No tempo do sonho, da mocidade, o que o socialismo é um sonho, né. O Ipsin Pinheiro, se tu pegar, é mais ou menos um enquadro nesse projeto. Na juventude, na tua mocidade, se tu não é de esquerda, tu não é socialista ou comunista, tu é um reacionário, tu é um cara... E na tua maturidade, tu é burro, se tu continua na esquerda. É verdade. Então, eu me dava com o Procópio. O Procópio é um sujeito que sempre foi um cara de bem e sério. O Procópio nunca foi velhaco nem calaveira. E eu sempre honrou os compromissos dele. Bom, daí, naquela época, já tinha passado o cara, eu já tinha comprado a casa ali. O Procópio jamais conseguiria uma casa no quadro da companhia. Aí, o Landec tinha ficado ali e eu dei a minha casa e disse, Landec, o que tu fizer, eu só assino. E eu tinha uns compromissos no banco, tinha que pagar algumas contas lá. José Fredolino Landec. José Fredolino Landec. Amigo do pai e a mãe desse Itaquari, da década de 40 lá. O velho malandro que era aquele velho. Até, só pra te auxiliar, ilustre pessoa de Itaquari, a tua família, do Landec e a do Manoel Braga, o pai da Zilá. Sim, sim. Olha, eu fiquei sabendo, assim, depois de maduro, já de alguma idade. O meu avô morou na casa do senhor Aleixo Rocha da Silva. Sabe quem é? Não. Pai do general Arthur da Costa e Silva. Cunhado do doutor Adroaldo Mesquita da Costa, ministro da Justiça do governo Dutra. Pai da Sofia Costa e Silva, professora em Itaquari, que algumas aulas ela uma vez me licionou algumas vezes em Itaquari na década de 40. O meu avô, o pai dele, era ali de fora, Galdino Alves de Lima. Mas ele tinha, a mãe dele era Meireles, que era da família da mãe do Bento, que veio da corte portuguesa pra casar com o Bento. Porque o Bento Gonçalves não era qualquer um. Ele era coronel da Guarda Nacional e ele era membro do império, era grão-mestre da maçonaria na época também. E o seu Aleixo era o chefe da maçonaria em Itaquari. E eles são parentes, porque Aleixo Rocha da Silva, Bento Gonçalves da Silva, onde eu olhei em triunfo ali num painel que tem numa praça lá. E então eu vi assim a similitude na aliança, a junção da família do Bento Gonçalves com a do Costa e Silva, né? Então o meu avô foi parar na casa do seu Aleixo, era um grande comerciante, o maior comerciante que tinha em Itaquari na época, pra poder estudar, aprender alguma coisa na cidade, porque no interior daquela época não tinha aula. Tu aprendia com a tua mãe, com o teu pai, ou com uma professora lá que tu tinha caminhado não sei quanto tempo. E então a gente nunca descobriu se o avô foi ou não da maçonaria. E uma vez eu não cheguei a entrar por causa da minha doença, quando eu perdi esse olho aqui, tá vendo aqui? Eu tinha um câncer aqui, apareceu o osso, depois fui curado, depois tive que limpar. E então depois me deu outro aqui, quase, eu tive três vezes, quase fui, né? Mas hoje eu tô com 28 anos, né? Vou fazer 38 em agosto. Ai, Deus. 82 anos. Boa, boa. Então, se tu me permite. Pois não. Eu quero te dizer a satisfação de estar revendo essas histórias, as quais eu conhecia em parte, de Butchá com detalhes ricos, de pessoas influentes de Butchá. Na alegria que eu tô postulido de estar aqui contigo. Por que que tu saísse de Butchá? Bom, aí o pai teve assim, houve a queda na questão da mina dele. Aí eu fiquei desempregado, eu perdi o Instituto dos Comerciários na época, né? Quando fundaram o INSS, né? Bom, eu era filiado em Guaíba, eu era agente em Butchá. E a minha agência, a minha agência sede era Guaíba. E Butchá tinha o Iapeteque. Aí eles fizeram um cronograma, manteram uma regra de que aonde o município que fosse maior assumia o outro. E aí Butchá assumiu a Zoca, que não era nem auxiliar de escritório, nem auxiliar administrativo. Eu era correspondente, recebia dinheiro, pagava, montava processo, recebia pelo Instituto e pagava pelo Instituto os benefícios. Aí cheguei em Guaíba e o cara lá disse, Agora, irmão, não podemos fazer nada, mas lá, pelo que nós já sabemos, o Iapeteque é maior e tu não vai poder ficar. Porque tu é do IAPC, se fosse aqui em Guaíba, tu ficava. Então, aí eu perdi o emprego, a Maíra, ela já tinha sido readmitida, né? E o escritório que eu tive com o doutor Meirelles não teve lá um fim muito agradável, tá? Nós fomos mal de negócio e o Meirelles estava todo enredado desde que veio de Porto Alegre. Então, eu fiquei, que a minha solução era vender a casa e eu no Butchá também eu não tinha, né? Tinha lá uns caras já bem postados, nós tínhamos abandonado a fotografia, eu e o Maiano, né? E aqui o campo estava mais fácil, né? E Butchá estava em decadência e Charqueada estava em ascensão, né? É verdade. Eu cheguei aqui e não tive dificuldade nenhuma em me projetar profissionalmente aqui, né? Embora que o Afonso Pérez disse, Plínio, eu vou te arrumar na Copelme, aí daí eu botei o meu guri agora, por esses dias aí, mas eu vou ajeitar uma vaga lá pra ti, mas eu, bah, até ele ajeitar a vaga eu tinha sucumbido aqui, né? Mas daí a fotografia deu no primeiro, deu no segundo, deu no terceiro, eu disse, Afonso, não vai dar pra mim entrar na Copelme pelo ordenado, eu tô ganhando mais aqui fora. Bah, pulando, que bom, né? Aí eu conheci um rapaz aqui, que trabalhou em Cachoeira, ele saiu daqui e foi pro diário, foi pra polícia. E aí ele conhecia o chefe da fotografia do diário de notícias. E eles precisavam de um cara que conhecesse a revelação, conhecesse o processo químico de revelação, e fosse fotógrafo, e que não fosse boca aberta. Aí eu tava aqui, né, tinha me separado, a coisa tinha ficado ruim aqui, né, a separação foi mesmo, mesmo traumática e tal, né? E aí eu... Te separaste da professora Nair? É, da professora Nair. Ela hoje até é minha amiga, grande amiga minha, da Glacic, que eu tenho dois filhos com a Nair, duas gurias, e um guri e uma guria com a Glacic. Mas daí ele chegou e disse assim, o fulano não quer vir pra Porto Alegre? Digo, o cara lá, assim, 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 lá nos diários, e o cara no fundo, rapaz, era sobrinho de um cara, de um cara que era um farmacêutico metido a médico lá em Candelária. Aí eu cheguei e digo assim, o que que o senhor é do Hernani Xavier? Mas, meu Deus, conhece o Hernani? Não, eu não conhecia, eu era pequenininho, era neném, ele me cuidava. Aí nós fizemos um teste, eu fiquei uns dias lá em experiência, né? Ah, mas ele chegou e já viu de cara, nas fórmulas que tinham lá, tudo, eu conhecia e tudo, né? E era bom de ampliador, de cópia e fazer as troças. Bom, daí eu fiquei de laboratorista lá um período. O cara naquela época, pra ser, pra trabalhar na rua como repórter, fotógrafo, tinha que ter o registro no Ministério do Trabalho. Aí eu fiz um acordo com os caras, digo, olha, eu quero o seu, eu quero o registro de jornalista. Porque aí tu tinha direito até cadeia especial na época, eu sou contra isso, mas... Não, claro. Mas tinha, né? Aí o Ângelo Yogueiros, era, tava de delegado substituto ali na Júlia de Castilhos. Irmão do Paulinho. Irmão do Paulinho, o filho mais velho do seu Alexandre, que nós vivíamos de farra aqui em São Jerônimo, quando eu me separei aqui, né? Aí o diário deu, né? E o Ministério aceitou o estágio, né? Aí o Ângelo, o estágio foi o Ângelo que assinou. E depois a carteira definitiva, né? Foi a dona Aurora Barros, porque o Celito não tava, não tinha. Aí quando o Celito foi delegado do trabalho, o Celito, quando eu fui pro Diário de Notícias, né? O Celito foi diretor lá. E aí tinha o seu Dornelis, o cara das carteiras profissionais aqui. Diz assim, Plin, tu te dá com o Celito? Digo, me dou, vá. Tu podia ir lá na delegacia falar com ele, tu podia ir pra te trabalhar comigo aqui nas carteiras aqui. Eu digo, olha, até vou lá. Aí eu fui lá, falei pro Celito, né? Eu cheguei lá e dei um carteiraço, né? Eu digo, ó, diz pro Celito. Aí o cara olhou pra mim, diz pro Celito. Digo, o jornalista Plin está aqui. Aí o cara foi lá com a minha carteira. É, o senhor espera um pouquinho que o delegado já vai lhe receber. Aí eu cheguei lá, tava o Celito atirado na cadeira lá. Ô, Plin, ô, baixinho. Eu trabalhava com ele, com a mulher dele no diário, acompanhava ele nas reportagens, né? Aí dizeram assim, eu vim te felicitar, tal, por esse cargo. Pegou do ministro Preto. Aí disse, ele, Plin, me diz logo, o que que tu quer que tu não venha me felicitar pelo meu cargo só? O que que tu quer? Eu digo, olha, eu quero. E conhece o Dornelis lá no Butiá, lá em Charqueado? Conheço. O irmão dele tinha sido delegado lá. Ele é um parente do general Ernesto Dornelis, né? Aí diz, ele, isso, 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 ele queria que eu fosse pra lá. Diz, olha, Plin, se eu te mandar pra lá, eu posso te contratar pra lá. Mas não vou. E tu sabe por quê? Claro, eu era do MDB, como é que ele ia botar aqui na boca da arena, aqui? Ia fazer um surubô, aqui, né? Aí dizer, mas tu quer trabalhar comigo aqui? Eu digo, arrumou uma maneira de me jogar no outro lado da estrada, né? Aí passou, eu digo, não, tudo bem. Eu tô precisando aqui de um cara, assim, eu te deixo o recado lá no diário. Dois ou três dias, eu tava de férias aqui em Charqueadas. E eu tava parando na casa do Baiano. Daí eu fui lá no diário uma noite, porque eu fiquei no meu compromisso de férias. Eu fiquei com o compromisso de ir lá e olhar as químicas, né? E fazer todas as químicas e deixar prontas pros caras lá. Aí eu digo, olha o Celito, anda atrás de ti. Aí eu digo, é. Aí eu fui lá. Diz, Plin, por amor de Deus, o ministro vem amanhã em Caxias. Eu quero que tu pegue a tua máquina lá do jornal. Eu preciso que tu vá a Caxias comigo e o ministro. E eu já conheci o Arnaldo Preto. Quando ele foi secretário do trabalho aqui, ele foi no Butchá. Um dia eu falei com ele, ele se lembrou do fato, né? Aí eu fui, aí fiquei. Fui lá, diz ele, ó, quanto é que tu quer ganhar? Digo, ó, eu quero ganhar o que os caras da Calda Júnior ganham. Eu ganhava um e-mail lá, né? Eu digo, eu quero três mil. Aí ele olhou, é o que ganha a turma da Calda Júnior, né? Aí eu ia continuar no diário. Fiquei bem naquela época. Fiquei com quase cinco mil de ordenados. Ali em 77, era um baita ordenado, rapaz, tá? Comprei carro e tudo. Aí ele chegou e eu disse, ele assim, pá, mas é muito. Ele me ofereceu dois, né? Eu digo, Celito, vamos dividir a estrada no meio. Tá, vamos ver. Aí passou e eu continuei trabalhando lá. Aí uma semana depois ele me chamou. Príncipe, eu vim te dizer que eu não vou te pagar os dois e quinhentos que tu me pediu. Tá, então acho que eu vou sair, né? Claro que eu ia ficar pelos dois mil, rapaz. Era três e meio, né? Um e-mail eu tinha lá. Aí diz ele, não, eu vou te pagar os três. Ah, daí sim, né? Aí deu um bolo lá, sabe? Os caras precisavam de um atestado de bons antecedentes que eu não tinha sido preso, né? Aí eu digo, pá, eu vou falar com o Rubens, o cara vai lá no Butiá ou com o Naro no... Porque eu trabalhei com o Rubens lá. Ele me convidou para ser orador, não, diretor social do clube. Eu fui com ele lá e fui orador oficial do tempo do Rubens, né? Não, do Rui. Aí não demorou muito o cara, não, não é nada. Os caras estavam envolvidos no caça e pesca, dando... Aí eu consegui, não deu nada. Fiquei dois anos e tanto lá. Aí viajei com o ministro, tive um tempão bom lá. A única coisa, eu já tinha ganho essa casa aqui do Querelli. Ele tinha mandado me dar a casa aqui. E surge uma carta lá em casa, foi o Ipsin Pinheiro que mandou, na casa da minha mãe em Porto Alegre. Para mim, para zero hora, porque tinham acabado o jornal, o diário, né? Mas da zero hora, no diário eu não viajava. Eu tinha a capa do outro, do chefe da... Eu não viajava para longe. Só fazia futebol domingo, no fim de semana, e trabalhava ali dentro do jornal, né? E... Aí no fundo eu acabei não indo, foi uma burrice que eu fiz. Mas como é que eu ia deixar que ela se grávida aqui? Isso aqui era um deserto, vai, né? Os caras, sexta-feira, sumia, cobre. Todo mundo ia para Butiá, para o Rato, para Porto Alegre, para Triunfo. E, então... Mas não me arrependo, né? Afinal, depois eu tive também meu tempo bom aqui. Só que eu teria me aposentado bem, ou também teria morrido. Porque eu não morri por causa da espiritualidade. Esse foi dos motivos, assim, né? Mas eu estou bem. Cheguei o fim da minha vida com as minhas duas filhas, de lá que nasceram no Butiá. Chegaram, ou que nós tínhamos projetado para elas, de professora. Elas foram mais... Tiveram faculdade e tudo. Uma tem pós-graduação, a mais nova. Elas residem aonde? Uma reside nessa quadra e a outra reside lá na Vila Piratini. A outra é solterona. Eu chamo ela da minha bruxa solterona, né? Ela foi requisitada pela prefeitura. Eu trabalhei uns dois anos aí, ganhando pelo estado e cedida aí para a prefeitura. E o outro, o Plínio, não estudou porque não quis, né? Porque não quis aí entrar na escolinha da Piratini. A minha outra filha mais moça mora no México. É o segundo casamento dela, casado com um engenheiro aí da Braskem. Tirou um ano de direito, não quis estudar. Depois foi, esteve lá na Assembleia, no tempo do PTB, no tempo do Zambiás. Os dois trabalharam lá, por motivo da... Porque eu era o tesoureiro do PTB aqui. E então eu tinha um nomezinho lá embaixo, né? Tinha a minha... E o meu gogó, né? Modéstia à parte. Modéstia à parte, né? E tinha, às vezes, esse cara tinha os ciúmes de mim com Arlindo Vargas, com Edir Oliveira, né? Porque a gente falava no outro linguajar diferente. Naquela mesa, ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa, ele contava histórias que hoje, na memória, eu guardo e sei de cor. Naquela mesa, ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, e mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, esta dor tão doída, não doía, não doía, sim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Atualidade. Com prazer estamos novamente com vocês para darmos continuidade ao programa passado. Quando apresentamos a primeira parte da entrevista com o Prínio Secler. Vamos ouvir agora a continuação daquela entrevista. Quando o Prínio me pedia para mandar um abraço para um amigo dele. Vamos ver quem é este amigo do Prínio? Um abraço ao Mauricinho, que embora que ele seja ligado assim, é do PDT, ligado ao PT, e eu sou conto, ele sabe, mas nossa amizade não influi sobre isso. Ele tá me devendo um CD que ele ia trazer da dona Carme. A Carme é uma mulher que canta lá, né? Eu queria porque aquela mulher, a Zambuja, a Berenice Zambuja, não chega nos pés dela para cantar. Não, canta muito mais do que a Berenice Zambuja, né? É, mesmo que tu pegar assim o Michel Teló, né? A Berenice Zambuja é o Michel Teló. E a dona Carme é o Leopoldo Rassier, né? É outro tipo, né? Falando em Leopoldo Rassier, Prínio, que gênero de música tu preferes? Olha, eu na rádio, eu trabalhei assim com todo tipo de música. Eu fui muito boêmio, fui muito, fui muito de boate, de cabaré, na época que se diria, né? Eu gosto muito do samba, canção, tipo o Lucinho Rodrigues, do boleiro. Eu sou, eu, 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 o tango me mexe comigo. Mas eu, eu adoro uma valsa daquelas vienenses, né? Danube Azul, valsa do Imperador, conto dos bosques de Viena, valsa, enfim. Essa música, eu gosto da música clássica, embora que não entenda, né? Mas eu passo muito ouvindo a Rádio Universidade. É a qualidade, isso aí é, como é que eu vou dizer? O meu conhecimento espiritual, a minha, a minha, o meu, fui me aprofundando. Eu fui selecionando mais as músicas, né? Eu não gosto de porcaria musical, embora que eu respeite. Porque tudo tem qualidade, né? Tem músico de hoje que se o Beethoven ou o Mozart ouvir, eles se mexem no túmulo há 200 anos atrás. Porque tu vê, o Beethoven há 200 anos, as valsas de Strauss, 200 anos. Então aí, nas músicas, nos concertos até hoje, atualíssimas. É verdade. E eu digo o seguinte, o Gardel, o Uruguai, a Argentina e a França choram pelo Gardel e brigam pela nacionalidade deles. E nós aqui não sabemos quem foi Francisco Alves, o rei da voz. Não sabemos quem foi a Dalva de Oliveira, que gravou com o Francisco Canaro. Quem é dos nossos aqui que gravou com o Francisco Canaro aqui? Não sabemos quem foi a Dalva de Oliveira, que gravou com o Francisco Canaro. Não sabemos quem foi a Dalva de Oliveira, que gravou com o Francisco Canaro. Adiós, Pampa Mãe. Adiós, Pampa Mãe. Me vou, me vou a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido Rios, montes y cañadas A ver a donde he nacido Y no volvemos a verlos Tierra querida, quiero que sepa Que al irme dejo la vida Adiós Al dejarte, pampa, mi ojos y almas se me llenan Con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas Con el canto de tus vientos y el sol azar de viguelas Que me alejaron a veces Y otras me hicieron llorar Bebo, pampa mía Adiós, caminos que he recorrido Do lencinho branco que esqueces Ao me abandonar, manchado así Pelo carmín que tirei dos meus lábios quando te beijei Guardei teu lencinho para me lembrar O beijo que nele deixamos ficar E ao ver os meus lábios Pelo carmín que te beijos que te beijos Lencinho branco que ilusão Foi aquele novo amor Tudo agora é solidão Ele já não volta mais E ao ver os meus lábios Meu lenço amigo comigo ficou Fiel companheiro não me abandonou Lencinho querido que hei de fazer Tinha aquele carinho não posso esquecer Ah, tarde estava fria Frio também ficou seu coração E ao compreender que ele partia No branco lencinho Chorei sua traição Eu até tinha um... Grande orquestra, né? Mas grande, uma das maiores orquestras Correu o mundo, a Ásia, o Francisco Canaro Ele era uruguaio, o autor de Adiós Pampa Mía, né? E então... Ah, tá louco, tia Não sabe quem foi o Orlando Silva O maior cereceiro do Brasil Silvio Caldas Carlos Galhardo Que era argentino Nós fizemos uma troca, né? O Alfredo Lepeira saiu com um ano Para a Argentina Que era o compositor do Gardel Que morreu há 81 anos Nesse mesmo local onde caiu a Chapecoense Lá morreu o Gardel O Lepeira e um time de futebol da Argentina Não me recordo se era o Racing ou o Boca Enfim, era um time da Argentina Quer dizer... E veio da Argentina o Carlos Galhardo Que foi um grande cantor também Bem novinho de lá E tornou-se o grande Carlos Galhardo aqui no Brasil Ele era um cantor de São Paulo Cantor assim... De uma determinada nível social, né? Era o cantor de salão, né? Nós nos lembramos Eu me lembro de Carlos Galhardo Mas esse é pessoal novo ninguém Não, não, não De outra coisa Um avô fenomenal Mas quem conhece o Carlos Galhardo a fundo aqui Chama-se Vilney Crumel O velho Aluba Primo da Saide, da Cirlei Conhece ele, né? Conheço, conheço É, ele saiu do Butiá Vem pra cá Por causa da usina também, né? Então Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo Ergui E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão Mil venturas Previ O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso Prende E nebria Entontece És fascinação Amor Tonto de emoção Tonto de emoção Vivo com o passado Vivo com o passado Vivo com o passado A sonhar Vendo-te ainda Em meu coração Mas tudo promessas Que meras mentiras Da tua fascinação Da tua fascinação O Paulo do raciê O Darcy Fagundes E o Luiz Menezes De Piazito Carreteiro Piazito Carreteiro De bombaio Charmendada Vai cantando pela estrada Da canção Do Boi Barroso Que a tradição Lhe ensinou Piazito Carreteiro Do Cusco amigo E companheiro Que nunca teve infância Pois não pode ser criança Porque a vida não deixou E cantando lá se vai Ela, ela, ela Ela foi da ponta Nós já estamos chegando E cantando lá se vai Ela, ela, ela Foi do Coise Segue o Piazito cantando Piazito Carreteiro Que ainda de madrugada Sai repontando alvorada Lá pra o fundo da invernada Pra onde a noite se ausentou Piazito Carreteiro Piazito Carreteiro Menino Gaúcho Guapo Simbolizam os teus trapos A legenda dos farrapos Que a história glorificou E cantando lá se vai E cantando lá se vai Era, era, era Era a boi da ponta Nós já estamos chegando E cantando lá se vai E cantando lá se vai E, era, era, era A boi do Coise Segue o Piazito Cantando E a minha música que um dia eu dei uma entrevista na rádio Sobralá Digo, Butchá, eu e de amarte muito além desta vida, na outra vida Última lembrança, né? Eu e de amarte sempre, sempre além da vida Eu e de amarte muito além do nosso adeus Eu e de amarte com a esperança já extinguida De que meus lábios possam ter os lábios teus Quando eu morrer, permita a Deus que nesta hora Ouça ao longe o cantar da cotovia É minha alma que num canto triste chora E nesta mágoa o teu nome pronuncia Mas nós até somos cantores, né? Eu e de amarte sempre, sempre além da vida Eu e de amarte muito além do nosso adeus Eu e de amarte com a esperança já extinguida De que meus lábios possam ter os lábios teus Quando eu morrer, permita a Deus que nesta hora Ouça ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num canto triste chora E nesta hora o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres, dos loucos que o verso faz em mim Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei no violão que a noite tomba Ante a janela na silente madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramada Pois nem o tempo apagará nossos amores Que floresceram da ilusão, febrilha e mansa Quando eu morrer, eu viverei nas tuas dores Mas se levando em minha última lembrança Eu viverei eternamente nos cantares E dos pobres, dos loucos que o verso faz em mim Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos O Weiner é o seguinte, eu li muito Desde o Butiá, eu passei a minha vida lendo Um dia o Arlindo Vargas, quando me conheceu Eu digo, cara, eu acho que tu passou a minha vida lendo Eu digo, não, é que eu li muito Eu trabalhei no diário lá, cinco anos Eu fazia plantão lá, ficava lá dentro parado O que que eu fazia? Eu lia Vim pra cá, vim trabalhar em fotografia Aqui nessa casa, eu lia que era um terror aqui Daí nessa época eu entrei lá no Chico Xavier Em Porto Alegre, lá naquele centro espírita famoso Que tinha lá, trabalhei quase cinco anos lá Pô, você é um grande leitor Um livro, qual o livro que tu mais gostou? Olha, tia Romance ou até espiritismo? Não, eu até não tenho Um livro, antes de eu conhecer um pouco de filosofia O livro que eu mais gostei foi do Vitor Hugo Vitor Hugo Quando tu falaste lá atrás que era leitor Eu ia te perguntar, tu leste o Vitor Hugo? E li depois o Vitor Hugo na psicografia do Divaldo Pereira Franco É, do abismo ao além Não, do abismo às estrelas Era uma médica que era aborteira e depois se purificou antes de desencarnar Esse livro, eu vou te dizer quem ficou com ele E eu fiquei com o livro dele O meu saudoso e querido Juarez Adão Lima Eu emprestei pra ele, ele nunca me devolveu E ele me emprestou a vida no planeta Marte Mas não, não, nunca E depois então eu li filosofia Eu li Platão, eu li Sócrates Eu li Sêneca, eu li o Voltaire Que foi um grão mestre maçom na época E li o Rousseau, que deve ter influenciado o Carlos Marques Com a velha safada do Rousseau O Rousseau dizia que ele enjeitava os filhos que a Tereza ganhava E ele entregava os cuidados do Estado Ele então, nesses livros Nessa atitude, ele se via como um membro da República de Platão Aí dizia ele assim Mas quem senão o Estado tem de direito de cuidar dos meus filhos? Já vi que é um cara que no empreendedorismo ia fracassar É verdade E depois eu li uma grande obra Eu li o Código da Vinci também Li também, mas já sei Fala franco, achei fraco Não, mas ali tem uma profundeza espiritual muito grande Então eu quero te dizer isso aí Eu sou da metafísica, desse outro lado E engraçado que eu aprendi um pouco de filosofia num livro comunista Georges Politz, um comunista francês Que eles ensinavam economia e filosofia para os empregados Para os operários da França na época Porque o comunismo foi muito forte na França Num período aí na década de 50 Ali, por ali, ele foi forte Como aqui, se não fossem os milicos Estiam implantado o comunismo no Brasil Eu sei, eu era contra os milicos Mas reconheço que o Jango Os caras iam papar o Jango aí Os comunistas papavam o Jango Porque o Brizola agrediu o Jango aqui em Porto Alegre Eu sei de cara que estavam lá E me contou o que o Brizola fez É, quando ele foi para o Uruguai, né? Ele não resistia Ele disse que tinha prometido ao velho De não deixar derramar o sangue do povo brasileiro E nisso aí eu tenho pelo Jango Um dos maiores estadistas que esse país teve Sem dúvida Ele era mais esperto Mas ele era mais malhável Ele era mais conciliador do que o Getúlio Ele é um cara que, esse sim Podia cursar o Instituto Rio Branco E ser diplomata em qualquer país do mundo Sem ser diplomata, né? E depois eu li aqui Já na minha idade Eu li do Humberto Eco Um dos maiores escritores do mundo Parece que era o segundo Mas falava Humberto Eco, não O Pêndulo de Foucault Ele contava a história dos Templários Uma gurita Uma relação com o Córdo da Vinci, né? É, e com os Templários E a própria maçonaria um pouco, né? Porque... Como é o nome desse livro que eu vou... O Pêndulo de Foucault Ah, eu li do Humberto Eco O Nome da Rosa Ah, é uma obra famosa também E ainda no campo da literatura O Tempo e o Vento, tu leste, não? Eu li um pedaço, assisti a novela E o primeiro romance que eu li na minha vida Foi do Érico Veríssimo Olhar e os Lírios do Campo Eu tinha uns 15, 16 anos Então eu já vinha desde lá, já A mãe era professora Então eu tive muito O Weiner No Senai, a mãe me ajudava Nesse ginásio que eu tirei lá Foi dois anos O Hilo Batista Foi meu contemporâneo Nesse ginásio lá O Hilo depois fez madureza Passou Foi curso superior e tudo, né? E... Então olhar e os Lírios do Campo Era uma maravilha Um romance muito famoso Um romance até um pouco fora do estilo Histórico do Rio Grande do Sul, né? O Érico Veríssimo, né? É, sim Mas eu quero te fazer justiça Porque eu conversando com o Sérgio Fernandes Lá na Rádio Atualidade E ele me disse que tu comparecias Nas festas do Senai lá Isso E eu disse a ele que não me lembrava Que tu ter estudado no Senai E tu tá dizendo que estudou Eu quero então fazer essa referência Até para o Sérgio também Que realmente... Eu não cheguei a completar Eu saí no CO3 ou 4 Não me recordo bem É... É aquela coisa do jovem A gente não precisava trabalhar Então eu fui para uma oficina mecânica Para ser mecânico Lá no Senai Eu estava no... Eu estudei Eu fui colega de classe do Paulinho Paulinho, Nestor Ah, o Nestor a gente lembra também Me lembro, claro Meu amigo E... O Pedro Vilso O Xilin Xilin É verdade Eu não sei se o Hilo O Hilo Vai estudou no Senai Eu acho que sim Ele e o Vi O Vi estudou Então aquela turma toda ali A professora Anália A Laura Picou Tudo foram minhas professoras A Francisca era professora de ciência No Senai E o diretor era o professor Frio A Leoni Figueiró Era o apelinho dele Era professor Frio O Leoni Figueiró Que era o diretor do Senai E do Noeli Que trabalhou com o Lendec Ali depois O Noeli é major do exército Aposentado hoje E eu servi com o Noeli Outro que eu deixei Se tivesse ficado no quartelo Eu tinha sido capitão hoje Eu ia sair sargento Dois ou três meses depois Eu fui pra Butiá Pra Farra Na dançar no Barracão Era muito bom Tia Sara Então eu levei a minha vida E aqui eu colaborei Com a Rádio São Gerônimo Muito tempo aqui Cheguei a ficar uns cinco anos aí Mas de... Frioei, assim, né Eu ganhava alguma comissão Ia lá fazer um programa Porque eu tinha que cuidar Da minha profissão Do meu negócio, né Mas não mais me mantive Sempre assim na política Sem ser mesmo Hoje eu não sou mesmo Aliás eu sou filiado ao PDT Mas não tem O guri aqui é A turma é PDT O Davi O Simo Mas não dá Com esse PDT que tá aí Eu sou Lazia Martins Nessa altura Tô com a ideia dele, né O Prilho Infelizmente a gente Vai ter que parar Mas eu quero te dizer Da satisfação imensa Que eu tive Por nós Retroagirmos ao tempo E tu falou De tantas pessoas aí Que muitos não vão saber Quem é Mas nós sabemos E tão bom Enaltecer essas pessoas Que fizeram parte Da história do Butchá Fizeram parte Da tua vida Sim Eu fico ainda Eu fico ainda contente Com aquele Aí dizia Vamos lá para a Rádio Itaí Comigo de noite Mas era muito acasado Eu saí do jornal Às vezes 10, 11 horas da noite Para ir lá para a Rádio Itaí Na beira do rio Digo Não, não Vamos desistir Ele queria que eu fosse Trabalhar com ele lá E aqui uma vez O Galvão também Chegou a me convidar Mas eu sempre fui mais ligado A de São Jerônimo E tem o Jorginho Matias Nosso querido amigo Filho do Galo Velho Do Galo Velho Dorvalino Gonçalves Não me lembro seu nome Dino Chamava ele de Dino Seudino Não era Galdino Não, era Seudino Mas eu acho que o nome Era Galdino E não Dorvalino Dorvalino Gonçalves de Souza Me lembrei agora Dorvalino Gonçalves de Souza E a mãe dele Uma das mulheres bonitas Do Butchá A Leda era muito linda A mãe dele Não, a mãe do Jorge É, não porque Nós quando tínhamos foto Ali na pensão Nós chegamos a ter a foto ali E nós tínhamos um velho Lá que ensinou nós E o cara era um baita fotógrafo Nós tiramos uma foto Da Leda Olha meu Ela fez muito tempo De estágio Ali num amostruário Era linda a Leda As duas eram E hoje está lá A dona Leda A semana passada Me encontrei com ela Jovem Transpirando Uma mocidade Mas oitenta em fumaça Oitenta Mas não aparenta Impressionante O Hernani morreu aqui Com oitenta e quatro Trabalhava comigo No centro espírita aqui É O filho dele trabalhou comigo Também o Joãozinho Agora está cuidando da Rosa Da mãe dele E tem a Sônia Na Cis Maria Na Cis Maria do Pinhal Daí fui para Taquari Em 36 Não tinha dois anos ainda Eu já sei que a tua militância Foi a maior parte no PTB E depois PDT Aliás PTB, MDB E ultimamente PDT Time de futebol Eu sou colorado Sou do internacional Porque era o time Que não tinha preconceito De cor O meu pai Como era alemão Bem fanático Pelo alemão Era gremista E eu dizia para ele Não, eu sou do estilo Dos negros Porque eu sempre Eu não fui muito amigo De negro Sabe Eu sempre Mas guardava as negrinhas Aí é outra conversa Eu sempre Naquele tempo Poderia se dizer Hoje Hoje não pode A gente fala assim É É perigoso Não, mas o colares Tem que ser punido O colares gosta de dizer Bota no negrão É É verdade Mas o Plino Então As tuas despedidas Para Os ouvintes de Butchá Da Rádio Atualidade Deixa a tua mensagem Que Essa tua entrevista Vai ser um documento Histórico Que vai fazer parte Do acervo Da Rádio Atualidade E se tu Nos permitir A gente tem planos De quem sabe Mais adiante Fazer um Um livro Com essas pessoas O depoimento Dessas pessoas Olha Eu estou à disposição Tanto desse professor Que me Me citou lá Numa homenagem Que eu tive Quando Ali na No ginásio Ali Gastão Hoff Ali Quanto a Rosinha Vale E quanto ao Marcos Espinosa Eu estou Assim À disposição De qualquer um Para colaborar Com essa cidade Que é a minha cidade Que é a terra Que eu amo Eu Tu pode olhar Eu me engasgo Quando eu falo Tem coisas Espirituais Muito fortes Que pesam Assim Em Butchá Eu como sou espírita Então Tem coisas Ali Que me Prendem Ali Pessoas Que Que eu amei Que já foram Estão Noutra vida Amigos Meus Lá E tudo Parênteses Meus Meu avô Está enterrado Lá no Butchá O tio Raolo A tia Arlindo O Eloi O Jaguaribe Está tudo enterrado Ali Eu até Tinha pedido Mas Como as minhas filhas Os meus filhos Estão aqui Eu deixo A critério Deles Se quiserem Me enterrar Aqui Tudo bem Mas Eu ainda sempre mexo Na outra encarnação Eu vou vir para o Butchá E você é prefeito Mas eu vou dizer uma coisa Para ti Fora de vaidade Se eu fico no Butchá Eu tinha sido prefeito Quem sabe Só Porque não Na época Que os partidos A dor da emancipação E a dor de cotovelo Ficou muito arraigado Na turma Porque o Rui Saraiva Apesar de meu amigo Ele levou Todos os caras Contra a emancipação O Adão Foi O Adão Depois sacaneou Ele teve Chegou a falar E eu Eu evitei Eu não Foi preparado Para me desfilar Com ele Eu nunca quis Eu não posso trair Quem não está mais aqui Aham E eu nunca Nunca aceitei Desfilar com ele A minha amizade Com ele É uma coisa Agora um fato Histórico Da minha terra É outro Tá certo Então eu sempre E me dei Sempre com os filhos dele Com a neta dele Em São Jerônimo Sempre me dei Eu fui lá Cumprimentar ele No carro dele Antes dele falecer Aos 92 anos E tudo Ele ainda me conheceu Mas naquele dia Eu não quis desfilar com ele Os caras perguntaram Por quê? Digo por isso Por isso Tá certo Então Primeiro certo E o Marinho Não Marinho Meus pêsames A família Ele foi se encontrar Com a Com a Sula Com a Sula O Marinho Foi com 86 Que faleceu É O Marinho É uns 4 anos Mais velho que eu Ele deve estar Perto dos 90 O Luizinho É Talvez Eu vi lá No velório Do falecido Marinho A ser bastante Debilitado O seu Luiz Mas Deus Há de permitir Que ele fique Muito tempo Conosco Sim Mas olha A rua Lá pra mim Vai demorar Mais de 8 anos Ainda Eu tenho Eu tenho meu neto De 12 anos Ele assim O avô Ele está com 12 anos Diz ele Tu não pode ir agora Porque eu estou muito novo Tu só pode ir Quando eu tiver moço Então eu fiz as contas Vai dar 90 90 e poucos Vai chegar lá Eu considero Esse teu depoimento Um documento histórico Para a história De Butchá E das pessoas Que viveram Este tempo Que nós falamos Enquanto as pessoas Que os jovens Não se lembram Não Eu queria te falar O seguinte Noutra oportunidade Nós vamos falar Sobre o Tassinho Sobre o Edu Sobre o Glênio O Pivato O maior cantor Que teve no Butchá Glênio Pivato E o Moisés Pivato Doutor Moisés Pivato E doutor Custódio Martins Olha Butchá Deu os doutorecos Lá Tudo pessoas Ilustres Ilustres Ali da gente Do 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 Ivanoé Ferreira Alves Do Zeferino Que foi presidente Da associação comercial Eu fui secretário dele Na associação comercial De Butchá São pessoas históricas Que a gente está Prestando com este teu depoimento Uma homenagem Olha Tu entrevista a Gertrudes Que ela sabe muito A briga que o pai dela Teve com o Roberto Cardoso Por causa do gás da mina E aí não deixaram O vai Novak Morar no quadro da mina Ele teve que ir lá Para o outro lado do arroz Pergunta Se eles fazem Tudo que ela sabe Ele teve que morar Lá em represália Sim O Roberto Não deixou de morar Lá no quadro da mina Mas que barra São coisas Interessantes É E o seu Novak Veio da Alemanha Ou da Polônia Eles vieram de lá Ele é a dona Berta E foi uma pessoa Muito importante Para o desenvolvimento De Butchá O transporte Era todo praticado Ele ali Saiu no interior Do município Aí dizia ele Para o meu pai Leopold Eu pode fechar Meu negócio A hora que quer Eu tenho liquidez Na hora Sabe lá o que é Hoje ninguém fecha Com comércio Não tem liquidez É verdade Então tem que saber O que é liquidez Também Conhecer um pouco De economia Mas o Gastão Já não foi Um cara O Gastão Era outra Mãezona Também O Gastão Era um cara Muito bom Os caras do PTB Que não gostavam dele Injustiça Tinha uma inveja Do Gastão E vou dizer mais Aquele Eu era Diretor social Do Rubens Ali O Gastão Me ganha A eleição Do Ítalo O que que custava Não O Gastão Perde a eleição Ganha Do Ítalo E eles saíram Do clube Por fundar O Tênis clube E um dia Eu disse para eles Assim Vocês gastaram Cem mil Nesse troço Nesse clube Se fizer cem mil Para fazer uma indústria Uma firma Embutial Vocês não davam Aí o cara Tudo ficou quieto O Ítalo O falecido Soneira Meus amigos O Ítalo O Ítalo era professor Do Senai No meu tempo Ele era professor De elétrica Vem cá E me conta Se tu sabe A gente fazia justiça Ao Gastão Off Que ele Entre os emancipacionistas Foi o Único Dos quatro vereadores Que abdicou Do cargo Para lutar Pela emancipação O que que tu sabe Sobre isso Ele deixou O vereador Para poder se engajar Na luta E o Oswaldo Foi transferido Pela aviação férrea Então E ele Ele assumiu O Oswaldo Foi o pai No início E o Gastão O pai Até o Término Do processo Emancipacionista Gastão E Oswaldo Batista E Gastão São gêmeos Na emancipação Os dois Tem Tem valores Iguais E foi os dois Que Que inventaram A emancipação E Oswaldo O Gastão Não podia O Oswaldo Era ferroviário Tinha E era vereador Tinha tempo Saia Acatar as assinaturas Isso aí Eu me lembro Até hoje Das listas Que o Oswaldo Fez e o juiz Depois sacramentou Foi para a Assembleia E ele conseguiu Mas o Weiner O negócio Da nossa vida É Ontem Hoje E amanhã Sem passado Nós não temos Presente Sem presente Não temos futuro Então Falar de passado Para te falar Em filosofia Para te falar Em direito Para te falar Em uma série De coisas Tem que buscar No passado Até na religião Tu tem que buscar Na Índia No Egito No Tibete Na China E o catolicismo É bem novinho Perto desses outros Tem dois mil anos A Bíblia tem quatro Por causa de Moisés Ali E muita gente Não entende Não entende Não entende a Bíblia E não sabe Nem por que Que a maçonaria Adota a Bíblia Porque eles sabem Tirar da Bíblia Os absurdos Do pé da letra E vão buscar Na Bíblia A essência O que tem De conteúdo Filosófico Espiritualista E tudo É mesmo O encontro De Jesus Com Nicodemos Quando Jesus É questionado Por Nicodemos Mestre Como poderei Eu Um homem de idade Voltar ao ventre De minha mãe E nascer de novo Jesus responde Mas és mestre Doutor da lei Em Israel E não sabes Destas coisas É claro Que o Nicodemos Sabia Não é conveniente Porque a Índia E o Egito Não queriam Que o povo Soubeste Os mistérios Do esoterismo De reencarnação De uma série De coisas Porque era muito Mais difícil De domar Eles E um povo Celuvage Daquela época Sabendo Que ele não Ia para o inferno Que não tinha Inferno Que não tinha Céu Então E a maçonaria Eu te confesso Que eu sou um pouco Leigo quanto A maçonaria Ela é uma Conferia Muito fechada E hoje Eu vejo Falar pouco Ainda Os maçônicos Estão em atividade Não Estão Eu vou Te dizer assim Na Profanamente Quem Iniciou o movimento E deu o toque Na Dilma Foi a Fiesp De São Paulo E a maçonaria De São Paulo Porque o Brasil Também estava marchando Direto para o regime Comunista Com eles Tranquilamente Ia desembocar E a gente vê A maçonaria Através da história Quem manda no mundo Como eles foram Importantes O próprio Bento Gonçalves Era grão-mestre E o duque De Caxias Também Selaram a paz Porque eram dois grão-mestres Viram que era uma inutilidade Estarem brigando de irmãos Outra coisa A maçonaria Por exemplo O George Washington Que fundou Washington Fundou a Casa Branca Junto com o Conde de Saint-Germain Refundaram a maçonaria Na época E os segredos do mundo Não estão no Vaticano Como os caras pensam Estão lá na Casa Branca E o Abraão Lincoln Também Foi maçom Foi grau 33 O Obama também E eu te confesso Eu não sou maçom Entende Eu por causa da minha saúde Eu não entrei Fiquei de fora O Marcelo Eu não sei se voltou Mas ele estava O maçom Foi maçom em Butchá Quem? Marcelo Marcelo Espinosa Ah sim, sim E então ali Aquele guri que morreu Do Romeu O irmão do Felipe Também era O Ronei Ronei O Ronei O Rubens foi O Coleto foi E tu falaste em grau 33 Na maçonaria É o mais alto Ah, é o mais alto É o mais alto Até Depois tem os outros graus Que aí eu também Te confesso Que eles também não abrem Eu sei até um pedaço Então O Lincoln foi O Lincoln chegou a fazer O Lincoln ele era espírita Chegou a fazer Seção espírita na Casa Branca E nós aqui no Brasil O José do Patrocínio O Negrão também foi E o Rui Barbosa Que era maçom E espírita também Né? Todos grandes homens Né? É Então Aí o Getúlio não foi Dessa turma do PTB Diz que o parece Eu não tenho também certeza Tem um cara da maçonaria aqui Que parece que o Fernando Ferrari Foi O Brizola não tinha condição O Getúlio também não foi Porque o Getúlio matou um cara Aí O Getúlio era filho De um general de exército De oligarquia rural Né? Ele matou um cara Em Rio Pardo O Getúlio Um acidente Uma pedra Uma coisa assim Sei lá Ou se foi banditismo mesmo Mas existe Muita polêmica Sobre isso Diz que tinha um cidadão Com o mesmo nome dele E tudo E Ah que foi o cara Que fez o crime É E não foi o Getúlio Segundo eu li Na autobiografia Que o Getúlio Teria sido inocentado E foi um cidadão Com o mesmo nome dele E tudo Contemporâneo dele Mas que não foi Eles eram da doutrina Do Augusto Conte Positivista Positivismo Júlio Castilho Júlio Castilho Júlio Castilho era o pai Da ditadura Era o pai do positivismo Era Júlio Castilho E o Borgio de Medeiro O Assis Brasil Ganhava a eleição dele Chegava lá Ó Assis Já sei que tu viesse Me cumprimentar Pela minha outra vitória Pela minha outra vitória Tinha perdido a eleição Pelo Assis E o Getúlio Levou o positivismo Descola Com a Revolução de 30 Não Foi no E lá Lá também Agora Se o Getúlio fosse maçom Os caras O general Não tinham derrubado ele E se o Jango Fosse maçom O general Também não tinham derrubado ele Outra coisa Antes de Não Mas isso aqui é pra nós Uma coisa assim Quem sou eu Pra estar falando Uma coisa dessa Eu estou supondo aqui Te lembra do Grupo dos Onze Em Butchá Ah Eu cheguei a me meter Numa lá Com o Geninho ali O Agenor Muitos ali foram presos Porque Só por isso Prescura Que pertenciam ao Grupo dos Onze É Mas eu fui enquadrado Nisso aí O doutor Ney Daí no dia que era pra me levar No carro do João de Mamá O doutor Ney disse Não O Plínio não O Plínio trabalhou comigo Eu trabalhei na mesa Com ele O doutor Ney me sacaneava Rapaz Às vezes eu ia ao baile de noite E eu dizia Prima da manhã de manhã Tu vem Eu saia do baile Ia trabalhar Aí Eu dizia Doutor Ney Deixa eu ir embora Não aguento mais Deixa eu ir almoçar agora Quando o senhor for Não Se tu vai Tu não volta mais Aí ele me juliava Até às 5 da tarde A hora que os caras Largavam lá Então O doutor Ney Foi um cara assim Eu Queria muito bem O cunhado dele aqui O Auro Irmão da Nancina Que é a única irmã do Ney Eu chamava ele Senador Auro De Morandrade Que era o cara que Que foi o presidente Do Senado Na época Do Ranieri Maziri Quando derrubaram o Jango Plínio Muito Mais uma vez Olha Vai agradecendo Me dá um abraço A tua esposa Que está ali esperando Para te dar um chimarrão O nome O seu nome Glacir Fonseca Furtado Então eu quero agradecer A dona Glacir Ela é parenta Ana Furtado A dona Glacir É o Plínio Seckler Plínio Adão Seckler Pela receptividade Pelo papo gostoso E pelo muito Que eu conheci De história Contigo Eu saio daqui Hoje sabendo Mais do que eu sabia Mas eu não sabia Que tu sabe O que tu sabe Eu achei que tu Não te aprofundasse Na literatura Mais clássica É não A filosofia Por exemplo Não Eu fico mais No romance Sim A biografia Eu gosto muito De biografia Eu li muito Livro espírita Também Da Zíbia Gasparenta É a leitura Privilega da Glacir Ela lê A Zíbia E a Zíbia E a Mônica E a senhora é natural Aqui de Charcada Sou natural De Rosário No mundo da volta Bem vindo E aí vim com 3 anos De lá E me criei em Canoas Aí vim pra cá Com 30 anos Vim pra cá É nem tinha 30 anos ainda Pra Charcada Vim já com 30 Mas então tá Nós encerramos aqui Este alegre E promissor bate-papo Muito obrigado a todos E até um próximo encontro Que Oxalá tenha Essas virtudes E este saber Que nós tivemos Esta história Que nós tivemos Aqui com o CEC Muito obrigado a todos Uma das grandes emoções Que eu senti Foi quando eu E a querida E amada Gertrudes Esposa do saudoso E querido amigo Gastão Nós encerramos A placa Dos emancipacionistas Com as fotos Lá naquela Naquela sala Na câmara de vereadores Foi muito forte Aquela emoção Eu quando fiz O meu pronunciamento O Fernando Estava do lado Assim Eu chorei Daí eu contei A história Que eu e o custódio Tínhamos ido No apartamento Do Romeu Pra nós fazermos Daí o Beto Disse assim Eu disse que era Na rua Marcílio Dias Daí disse o Beto O professor Beto Leite chorava Que nem uma criança Quando tu estava falando É claro O Romeu tinha sido Meu padrinho de casamento O Romeu morou Lá em casa Depois Quando a Edi Foi pra Porto Alegre Ele ia só Nos fins de semana Em casa Então E a minha irmã A Lília Trabalhou com a Edi Em Porto Alegre A Said Trabalhou com eles Também Então Era uma questão Assim De amizade Que Deixa muito fundo Então E o Romeu Sabia assim Da nossa vida Porque acompanhou Quando o pai Foi mal de negócio O Romeu Eu e o Romeu Foi que ajeitamos A papelada assim Pro pai não perder Parte do patrimônio Que poderia perder Então Foi isso aí Eu quero registrar Então aqui Esses momentos Que eu notei Que tu és uma pessoa emotiva E em dois momentos Nós fizemos um pauso Aqui na gravação Pra extravasar A tua emoção Foi quando falaste No Ariosto Batista Sampaio E te referindo A tua cidade Butchá Eu notei a tua emoção E como sou muito emotivo Me emocionei contigo É na verdade Isso aí É uma coisa É um mistério Wainer Que pra mim Que pra muitos Eu sou louco Porque eu sou espiritualista Sou praticante espírita Trabalho em mediunidade E algumas comunicações A gente tem também E a minha literatura espírita Do Chico Xavier De Valdo Da Zíbia Todo o meu Eu estou mais ou menos Há 40 anos No espiritualismo Trabalhei muitos anos Em Porto Alegre Lá no Chico Xavier E tudo Então são São coisas assim Que levam a gente A esse tipo de emoção E já a idade Do vovô aqui 82 anos Já não quer mais Que eu tenha Eu tenho a minha cabeça Graças a Deus Ainda está boa Estou com boa lucidez E tudo Andei agora Essa semana Em me atacar Da labirintite E tomei umas boletas E já estou boa Labirintite É da tontura É aquela que dá Roder e cai Então é isso aí Mais uma vez Eu quero deixar O meu abraço A minha gratidão O meu amor A minha paixão Pela minha terra Adotiva Por ti Muito bom Muito obrigado Os senhores ouvintes Não vão ver Eu vou te dar Um fraterno abraço Agora Um abraço Tá bom então Muito obrigado O imenso prazer De estar aqui contigo Desta manhã agradável Para mim Histórica Que a gente Voltou ao passado Eu repito Quantas pessoas Que nós falamos aqui Que os nossos ouvintes Vão ouvir E não sabem Mas nós sabemos Isso é importante Para deixar Para que alguém Mais adiante Que quiser contar a história Vai ter como referência Essas pessoas Que nós falamos Mas então tá Nós encerramos aqui Este alegre E promissor bate-papo Muito obrigado A todos E até um próximo encontro Que Oxalá tenha Essas virtudes E este saber Que nós tivemos Esta história Que nós tivemos aqui Com o Século Plínio Adão Século Muito obrigado Por este bate-papo A Rádio Atualidade A Rádio Atualidade Se propõe a conversar Com pessoas Que construíram Butiá Que fazem ou fizeram A história Do nosso município E tu foste convidado Para os amigos Para os amigos De Butiá Para os meus queridos Amigos O Jajá e o Kiko Somos donos Claro, claro Da Rádio Sobral Como os ouvintes Perceberam Nós mesclamos No programa As músicas De preferência Do clima Agora um clássico Do Lipsinho Rodrigues Interpretado Por Elis Regina Cadeira Vazia O que desejas De mim Entra Podes entrar A casa é tua Já te cansaste De viver Na rua E os teus sonhos Chegaram ao fim Eu sofri demais Quando partiste Passei tantas horas triste Nem quero lembrar esse dia Mas De uma coisa Podes ter certeza O teu lugar Aqui na minha mesa Tua cadeira Ainda está vazia Tu és A filha Práldica Que volta Procurando Em minha porta O que o mundo Não te deu E faz de conta Que sou O teu Paizinho Que tanto tempo Aqui ficou Sozinho A esperar Por um carinho Teu Voltaste Estás bem Estou contente Mas Me encontraste Muito diferente Vou te falar De todo Coração Eu não te darei Carinho Nem a fé Mas Pra te abrigar Podes ocupar Meu teto Pra te alimentar Podes comer Meu pão Estou contente Me encontraste Me encontraste Muito diferente Vou te falar De todo Coração Eu não te darei Carinho Nem a fé Do mais Pra te abrigar Podes ocupar Meu teto Pra te alimentar Podes comer Meu pão Aplausos 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 Com a Comissão Aplausos 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 a Plínio Secler. Muito obrigado a todos. Acabamos de apresentar o programa Nossa Gente, Nossa História. Amém.